Bombeiros encontram um corpo em área de buscas por criança que desapareceu no Rio de Janeiro. Diana Rogers. Bombeiros do Rio de Janeiro localizaram hoje por volta das 7 e 10 da manhã o corpo de um jovem na praia da Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense, na altura do posto 8. Ainda não há informações sobre a identificação. A região onde o corpo foi encontrado é a mesma região onde os bombeiros fazem buscas simultâneas por duas pessoas. Por um adolescente de 16 anos que desapareceu ontem após entrar no mar e pelo menino Edson Davi de 6 anos que sumiu quando brincava nas areias da Praia da Barra. O corpo está na praia ainda aguardando a chegada da perícia e depois será encaminhado ao IML no centro do Rio. No dia em que Edson Davi sumiu, o mar estava agitado e a praia vazia. Nenhuma hipótese foi descartada, mas hoje a principal linha de investigação da polícia é de que ele tenha se afogado. A operação dos bombeiros conta com o apoio de mergulhadores, guarda-vidas, motos aquáticas, quadriciclos e um helicóptero. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers.